E olha, o primeiro dia de paralisação dos aeroviários, a greve preocupa os passageiros que temem não conseguir viajar neste fim de ano. Vamos com o repórter então, Vitor Gomes, que tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Vitor. Oi, Moabili, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, primeiro dia de paralisação dos aeroviários aqui no aeroporto de Brasília com impacto, viu? Pelo menos quatro voos atrasados, além de um voo que estava previsto pra pousar aqui no aeroporto de Brasília, que também foi atrasado. Teve impacto pra quem precisou aí pegar os voos na manhã de hoje. A paralisação durou das seis da manhã até as oito da manhã. Nós conversamos com membros do sindicato e eles falaram pra gente que precisam de um reajuste de 100% da inflação mais 5% de ganho real. Isso pra corrigir os anos anteriores, inclusive anos de pandemia, né? Desde 2020 que eles não têm um reajuste aí salarial de acordo com o sindicato. Do outro lado, né, o sindicato das empresas ofereceu um reajuste de 100% da inflação mais 0,5% de ganho real, que não foi aceito. Mais de 70% aí dos membros do sindicato rejeitaram a proposta. Vamos acompanhar o que diz aí então esse membro do sindicato, que é também comandante de uma empresa aérea. Vamos acompanhar. Durante a pandemia fizemos acordos de redução de salário muito agressivas, chegando a reduzir mais de 80% de nossos salários em algumas empresas, em períodos que perduraram por até dois anos em algumas empresas e algumas situações. E esses acordos de redução de salário e de convenções coletivas abaixo da inflação, sempre uma conversa com as empresas, de que quando o mercado retomasse a sua movimentação tradicional, nós teríamos essas reposições ao nosso salário. Então, este ano de 2022, o mercado está com índices superiores ao pré-pandemia de movimento. Os preços das passagens estão bem altos, aumentaram bastante neste ano. Os lucros demonstrados aos investidores são bem expressivos. E a contrapartida, aquela promessa de que quando melhorasse o mercado nós conversaríamos, infelizmente não veio. Nós respeitamos com louvor, até posso dizer, a eliminar proposta ou imposta pelo Tribunal Superior do Trabalho, pois determinamos que o número de aeroportos reduzidos do país, o número de tripulantes afetados reduzidos, e o número de horas, tanto de horas durante o dia quanto de horas de jornada de trabalho dos tripulantes reduzidos. Então, entendemos que foi cumprido a eliminar, onde 90% dos trabalhadores, dos tripulantes, permaneceram nas suas funções. Mas, se não houver essa sinalização, amanhã essa paralisação está mantida, pelo mesmo horário, e com toda certeza ganhando cada vez mais força e mais adesão. É isso, vamos acompanhar, então, os transtornos no aeroporto de Brasília e nos próximos dias, então, justamente para ver se a categoria vai entrar num acordo com o sindicato ou não. Ou se, mais uma vez, o passageiro, que já paga passagens tão caras, vai sofrer também agora com essa paralisação. Ah, mas é só de seis da manhã até as oito da manhã. Mas é o suficiente para causar um verdadeiro caos em todos os aeroportos do Brasil. A gente sabe que qualquer cinco minutos de atraso de um voo, ele prejudica todos os outros. Então, a gente sabe, sim, vai ter transtorno, nenhum voo foi cancelado. E amanhã também nós vamos acompanhar mais um dia dessa paralisação, viu?